Quando te vi, não sei explicar O que sentir, vendo o seu olhar Não acontece, não lance qualquer por aí Sem ilusão, eu nem pude ver E mais e mais, eu a não ver Preso na tua magia, eu me fiz sem razão E cai a tarde, e a vontade é estar com você Agora, eu no meu quarto, e já é tarde demais pra esquecer O sonho lindo, abre a janela O vento a medo me faz perceber Que hoje, já não dá tempo Agora é tarde demais pra fugir Quando te vi, não sei explicar O que sentir, vendo o seu olhar Não acontece, não lance qualquer por aí Se era ilusão, eu nem pude ver E mais e mais, eu a me prover Preso na tua magia, eu me fiz sem razão E cai a tarde, e a vontade é estar com você Agora, eu no meu quarto, e já é tarde demais pra esquecer O sonho lindo, o sonho lindo, o vento a medo me faz perceber Que hoje, já não dá tempo Agora é tarde demais pra fugir E cai a tarde, e cai a tarde, e a vontade é estar com você Agora, eu no meu quarto, e já é tarde demais pra esquecer O sonho lindo, o sonho lindo, o sonho lindo, o vento a medo me faz perceber Que hoje, já não dá tempo Agora é tarde demais pra fugir E cai a tarde, e cai a tarde, e a vontade é estar com você Agora, eu no meu quarto, e já é tarde demais pra esquecer O sonho lindo, o sonho lindo, o vento a medo me faz perceber Que hoje, já não dá tempo Agora é tarde demais pra fugir Agora, eu no meu quarto, e já é tarde demais pra fugir Agora, eu no meu quarto, e já é tarde demais pra fugir Agora, eu no meu quarto, e já é tarde demais pra fugir Agora, eu no meu quarto, e já é tarde demais pra fugir